oi pessoal o pavãozão de aquitão bonito né tem pavão pra caramba aqui aqui tem ali ó o bicho pra cá não é agora são meia da manhã já tá saindo o sol já o assunto tem um pouco d'água ainda aí o ae ae vou um vídeo pra vocês ver não tem muita água ainda não meu pato está ali tirando leite da vaca ali o sol está saindo já mais pão um vídeo básico matar o capote o acento ali dentro de garagem o tempo que está bom de chuva não chove pausado de continuar aqui na parte da na parte de cima aqui onde o pessoal pega para lugar a parte de cima aqui muito bonito também o caju aqui o caju que gigante mas essa foi feito só o caju são que parece parece de verdade é uma da criança mas em feito só eu sou desse tamanho caju se é louco um abraço pessoal do youtube aí uns inscritos não inscritos é hoje eu vou encontrar um rapaz ele não é ismael rolin eu acompanho nossos vídeos também e falou que mora aqui pertinho aqui mas ela não será localizado ele vou passar para conhecer lá não choveu para ele que está pela camisa mas não vai dar não tem como não é paisagem bons demais e logo logo aqui traz essa mata aqui seja o próximo que eu quero o porto mais aí lá lá tá porque a herói do bom né de cajazeiras para o porto cajazeiras aqui pra quem gosta da caipirinha né limão pé de limão pede com a vontade que é bom demais e é louca e sai que tá ruim aqui o cara que gosta de uísse aqui para saber saber mais um lugar em show de bola em que tiver paraíba aqui já passando aqui na br que 30 e conhece aqui quem passou aqui foi mais uma muda de gostar pra caramba aqui também né chegar aqui bem por bem recebido por fazer gostar bastante aqui falou pessoal tem mais aí que estão aí bom natal aí precisa fazer boas festas aí precisa não vou preparar todo mundo aí falou um abraço e fique com deus e aí o